J.K. no beat, o cara é sinistro Eu tenho uma amiga que se chama Natasha Ela dá pra todo mundo e depois ela disfarça Oh Natasha, oh Natasha, olha pra quem te comeu e disfarça A Natasha é boca quente, ela é um absurdo Ela senta pra um riss, 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 riss E senta pra todo mundo, ela senta pra um JK no beat, o cara é sinistro Eu tenho uma amiga que se chama Natasha Eu tenho uma amiga que se chama Natasha Ela dá pra todo mundo e depois ela disfarça Ô Natasha, ô Natasha, olha pra quem te comeu e disfarça Ô Natasha, ô Natasha, olha pra quem te comeu e disfarça Ô Natasha, ô Natasha, olha pra quem te comeu e disfarça A Natasha é boca quente e ela é um absurdo A Natasha é boca quente e ela é um absurdo Ela senta pra um E senta pra todo mundo Ela senta pra um E senta pra todo mundo Ela senta pra um E senta pra todo mundo Fala Carreira Funk Fala Fala Ladies and Gentlemen Fala 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 Fala